Música Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Tô na Área deste sabadão. Começou o mês de abril e agora nós vamos juntos até às 11h30 da manhã com tudo que é notícia no esporte do interior do estado, claro, com destaque para o nosso futebol. O segundo semestre ainda não começou, mas os times do interior já vão se preparando para as competições que vêm chegando por aí, as divisões inferiores do Carioca e do Campeonato Brasileiro. Nesse primeiro bloco, o destaque é para o André do Seis, que está repatriando alguns jogadores importantes nas últimas campanhas, mas que tem talvez o seu grande destaque aqui hoje, agora com a gente para você acompanhar aqui na Band. O Tô na Área tem o orgulho de receber o Jô Wilson, ex-jogador do Botafogo, do São Paulo, do Cruzeiro. Está acostumado a jogar pelos times do interior, já teve passagens por aqui. Está voltando quase de uma aposentadoria agora para jogar no André do Seis. Muito obrigado, bom dia, seja bem-vindo ao Tô na Área. Bom dia, Leonardo. Obrigado pelo convite, a gente que agradece, fico feliz de estar voltando e poder ajudar o Angra nesse campeonato e conseguir os objetivos que é de subir e colocar o Angra no devido lugar que merece. A honra é toda nossa de te receber aqui, vamos bater um papo primeiro. Quero saber como essa transição, acho que a gente pode dizer assim, né, seu último trabalho foi em 2016, ainda num campeonato estadual, quer dizer, primeiro semestre, está retornando agora, lá se vão dois anos. Como foi essa proposta para voltar a jogar e como é a preparação para estar inteiro depois de dois anos parado? A preparação é meada, né, intensa, né. A gente está trabalhando aí junto com o treinador, com o auxiliar, com o preparador físico, para que eu consiga estar no ideal, né, porque dois anos parados, né, não é fácil. E convencer não foi muito difícil não, porque tem uns amigos que trabalham. Você estava querendo, não queria ter isso para voltar pelo dia. Eu estava meio desanimado, mas agora voltei a animar e estou muito feliz de estar participando nesse projeto que é do Angra e a gente tentar subir o time aí para a primeira divisão. Você está com quantos anos, Júlio? Estou 38. Tem uns dois anos aí pelo menos ainda, eu te lembro, para queimar, não tem não? Você está bem fisicamente, você está fininho. Fininho eu sempre fui, né, mas... É verdade, sempre fui. A gente procura, né, trabalhar para quem chega no ideal, né, junto com a molecada lá, né, pelo menos para tentar acompanhar a molecada um pouco, né. E a molecada do Angra a gente sabe que corre, o time foi campeão, né, do último ano da terceira divisão do Rio, a série B2, grandes resultados, sobrou, volta agora para a segunda dona para tentar retomar de onde parou, né, o rebaixamento para a terceira divisão. Foi por uma questão burocrática, o time vem nos últimos anos, quando joga a segunda divisão, batendo na trave para brigar pelo acesso. Esse ano está trazendo, como eu disse na abertura, jogadores importantes. O Fábio Saci está voltando, o atacante, o goleiro Léo está voltando, ambos estavam no Gama e o Eduardo Zaguiro, que estava no São José. Quer dizer, o time tem uma base, os principais jogadores estão retornando, o Saci é um baita artilheiro e você parece que vem para ser esse... o patrono do elenco, pela experiência, pela qualidade técnica, é mesmo o objetivo subir para a Série A, né, não tem outra coisa na cabeça de vocês que não seja esse acesso à primeira divisão. O nosso pensamento é esse, né, fazer um bom campeonato de buscar o acesso, o título a gente pensa depois, né, primeiro é o acesso. O importante é subir, né. O importante é subir, a gente tem o apoio já dos torcedores, da diretoria, e isso está sendo bastante importante lá. E a torcida da cidade comprou o barulho, vai ser algo muito interessante que o Júrius vai presenciar. O Júrius tem uma história curiosa no futebol do Rio, ele só trabalha onde tem praia. Estou mentindo? Capital, quando jogou pelo Botafogo, Angra do Seis agora, Saquarema e Cabo Frio. Eu sei que não dá tempo de curtir muito a praia na vida do jogador, mas fica aí essa coincidência. Seu melhor momento foi no Botafogo, na carreira? Foi. Título carioca, título de turno? A gente tinha praticamente três anos de clube, né. Aí a gente pegou uma identidade e a gente criou aquele grupo de 2007. O grupo era uma maioria sensacional, só que o de 2007 foi fora do normal, especial, né. A gente fazia, jogava bonito, né, todo mundo se gostava. Chegou a brigar pelo título daquele ano, brasileiro. Só que era complicado, né, a gente não tinha muito elenco, o elenco era reduzido. Questões financeiras que assombrou o Botafogo já de algum tempo, né. Algumas coisas na Copa do Brasil também. Eu ia falar, teve o quase da Copa do Brasil, que tem muito a ver com a questão de arbitragem, né, aqueles gols anulados, contra o Figueiredo, na semana final. Coisas que só o futebol pode explicar. É verdade. Ficou uma pontinha de decepção de não ter conquistado, além do Carioca, um torneio nacional, um título internacional, porque a Sul-Americana também, a gente pode falar disso. Ficou um gostinho de quero mais. Ficou, né, mas ficou boa lembrança, né, porque fizemos coisas boas, deixamos bastante frutos bons no Botafogo, porque nossa passagem lá foi boa, né, e mantiveram até hoje, né. Até hoje o Botafogo tá aí brigando de novo por um título. Verdade. É desse 2007 que a gente tá falando, pra mim, gol mais bonito da sua carreira, aquele golaço espetacular contra o River Plate, no então ainda engenhão, né, hoje Newton Santos, de fora da área, jogo de ida, né, da Sul-Americana, contra o River Plate. Se a gente tiver esse gol, pode soltar aí, produção? Pra você também, é o gol mais bonito da sua carreira ou não? Pra mim, sem dúvida. Também, né, não tem como dizer. Mais importante também, né, um jogo daquele, primeiro jogo internacional, né, do estádio. Sim, verdade. A atmosfera que tava, aquele jogo, foi bom demais, até hoje todo mundo lembra, né, eu lembro também como se fosse hoje, foi bom demais. Vamos falar do Angra dos Seis mais um pouquinho, o seu presente hoje. Já tá entrosado, já conhece a filosofia de trabalho do professor Leandro, já tá conhecendo bem os companheiros? Ah, já conheço o Leandro desde de novo, né, desde de novo. É amigo, como o Gegê, que é auxiliar também, o pai dele, a rapaziada que joga lá, o Saci, o Léo, são meus amigos já, o Varão, todo mundo, eu conheço todo mundo. A maioria que tá lá, eu conheço de passagem no futebol mesmo. Então, entrosamento não vai ser um problema, né? Entrosamento, agora é me preparar, porque eles estão mais à frente que eu, né, já estão treinando nas semanas, estão mais adaptados também ao clube, eu tô procurando adaptar as semanas do clube, já tô ambientado, legal, porque eu conheço, entrosamento já tem de amigo, mas agora é botar em prática no campo, né? Lateral ou meia? Ah, eu não sei ainda. Deixa na mão do professor Leandro. Tá com o Leandro, né, porque já tem uma base, né, ele já sabe o que vai buscar e tá esperando as novas peças chegarem pra fechar o grupo, né? E tem que aguardar, né? Você, pela questão física, tem prioridade ou pra você hoje é indiferente? Depois que eu saí do Grêmio, né, eu nunca mais joguei assim na lateral. Quebrava um pouco de galho, mas jogava mais no meio, né, volante ou meia. Nunca mais joguei a lateral. Só quando, tipo, a expulsão de um, vai pra lá, mas nunca mais joguei. Jogueava mais no meio, joguei Tombense, joguei Fortaleza, tudo no meio. Então, pode ser que esteja aí pro torcedor do Agro do Seis uma tendência pra ser confirmada, mas vamos aguardar o que vai fazer o professor Leandro, que como disse, o juiz não tem reforços ainda pra chegar, aproximadamente 50 dias pro início da Série B1, tem ainda um tempinho. Muito obrigado, eu sei que há uma serrinha, né, pra ser subida de Angra até aqui. Agradeço demais a sua disponibilidade, o carinho de sempre do pessoal do Angra do Seis com a gente, sempre participando aqui do programa. Boa sorte na Segundona. Espero que vocês retornem com uma campanha, retornem à Segunda Divisão com uma boa campanha, e essa boa campanha se confirmando que vocês retornem ao Tonário também. Eu que agradeço, agradeço a você, o povo de Angra também, que tá dando apoio aos treinadores, e obrigado pelo convite. Vamos falar de Campeonato Brasileiro agora, a Série D. A gente tem a confirmação por parte da CBF de dias e horários das estreias dos times do interior. Primeira rodada no fim de semana do feriado, 21 e 22 de abril, o americano estreia em casa contra o Novo Horizontino, sábado, 3 da tarde, mas ainda não sabe o local. Pode ser Cardoso Moreira, pode ser Arizão, ainda tá a definir. E o Macaé, a gente já sabia, vai visitar o Itumbiaga lá em Goiás. O jogo vai ser no domingo, dia 22 de abril, 4 da tarde, no estádio Juscelino Kubitschek. Intervalo rápido no Tonário, daqui a pouquinho tem muito mais esporte pra você. Até já! Conectamos pessoas, superando desafios, para oferecer o melhor serviço de comunicação, pelo melhor preço. Investimos hoje, para crescermos juntos, gerando novos empregos, contribuindo para o desenvolvimento econômico da nossa região. Acreditamos que todos mereçam se comunicar, unindo o real e o virtual, compartilhando seus melhores momentos. SumiCity. Conectar você é o nosso maior compromisso. O Clube dos Funcionários, ALM Áudio e Animais Eventos apresentam... Rush Cover Rio! Dia 14 de abril, às 20h, na sede social do Clube dos Funcionários. Uma mega estrutura de som e luz, num show que vai sacudir volta redonda. Rush Cover Rio! Venda de mesas e ingressos, na Pet Clube dos Funcionários, ou pelo site simpla.com.br. Apoio Emporio Brasil! Estamos de volta para o segundo bloco do Tô na Área deste sábado, trazendo tudo que é notícia no Esporte do Interior do Estado, mas antes quero lembrar você que nós temos um parceiro que também está na área com a gente, a Sim Locações, empresa referência na locação de equipamentos tecnológicos e terminais interativos, sempre trazendo para você e para a sua empresa soluções modernas para você receber os seus clientes em alto estilo. Para mais informações, acesse o site simlocações.com.br. Vamos falar de basquete? Porque o Macaé vai ter agora, na próxima semana, uma sequência de jogos fora de casa, já no segundo turno da Liga Ouro, que é a segunda divisão do basquete nacional. Jogos difíceis, agenda aqui no Telão Interativo, décima rodada, jogo contra o São José, já na próxima terça-feira, às 8h da noite, no Vale do Paraíba Paulista. E pela décima primeira rodada, pega o Timão, meu! Pega o Corinthians, jogo em São Paulo, no ginásio Vlamir Marques, 8h da noite também, mas aí na quinta-feira, dois jogos, num período muito curto, o Macaé brigando pela classificação aos playoffs da Liga Ouro de basquete. Vamos voltar a falar de futebol? Futebol do interior, volta redonda, está se preparando para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. A campanha no estadual não foi das melhores, o time está se reforçando, vai tentar, enfim, conseguir esse acesso tão sonhado à Série B do Campeonato Nacional. Então nada melhor, porque a gente recebeu o comandante da Sanal, que vai tentar essa expedição rumo à Segundona, Marcelo Salles. Chegou no meio do Campeonato Carioca, assumiu na segunda rodada da Taça Rio, segue agora para o Brasileirão. Marcelo, muito obrigado, seja bem-vindo ao Tonário, é um prazer muito grande te receber. Obrigado, é um prazer estar aqui, estamos sempre à disposição. Vou começar pela pergunta mais delicada. A gente conseguiu ver a evolução tática depois que você assumiu o time. Marcelo jogando um pouco mais à frente, mostrando o seu bom futebol, tivemos modificações táticas que fizeram o time render mais, mas os resultados não vieram. O que aconteceu com a avaliação que vocês fazem da campanha no Carioca? No Carioca a gente teve uma atuação e uma performance tática bem definida, acho que o grupo assimilou bem a nossa forma de trabalho. Infelizmente, na hora de concluir a gol, nós tivemos alguns erros, algumas finalizações que nós perdemos e que custaram essa classificação nessa fase seletiva, que pode vir a ter no ano que vem. É, exatamente. Então, eu acho que a nossa parte de finalização é que foi a nossa parte e nós tivemos um pouquinho mais de dificuldade, porque na criação nós tivemos várias oportunidades, na parte defensiva nós fomos pouco agredidos, e quando fomos tivemos êxito na maioria das vezes, mas eu acho que na parte da frente a gente teve um pouquinho mais de dificuldade e é onde nós estamos buscando também um pouquinho mais de reforços. E esses reforços, a gente estava conversando aqui nos bastidores, gente, eu tentei de todos os modos arrancar nomes, posições, arranquei algumas coisinhas. Marcelo, o que você pode dizer para o torcedor? Já chegaram alguns reforços, eles já estão treinando, né? Mas tem mais gente para chegar. Tem. A gente trouxe o Ángel, que é um lateral direito paraguaio, já disputou Sul-Americana, Libertadores, é um jogador experiente, um jogador que a gente tem muita confiança que vai dar certo. Na outra lateral também tem reforço. Na outra lateral o Diego Maia, que teve um excelente campeonato pela Portuguesa. Trouxemos agora o João Guilherme, que estava no Campeonato Gaúcho, também um zagueiro firme, um zagueiro que a gente tem boas referências dele de jogar tanto no Brasil quanto no exterior. Trouxemos o Julian, que é um atacante. Estava no Resende. Aqui no Resende, é onde eu o enfrentei algumas vezes, sempre foi muito difícil. Então a gente trouxe o Dudu, que está vindo também do Tigres. E estão vindo mais dois jogadores. Um deve chegar, de repente, até o fim do dia de hoje. E na semana que vem, mais um jogador e a gente fecha até a estreia. Aí vamos estrear, vamos ver como é que vai ser o andamento da equipe. E lá na frente, se precisar, traemos mais uma... Aí vai ser pontual, né? Aí é mais uma outra peça que... Só que entre nós, finge que não tem ninguém assistindo. Quais as posições desses dois que estão para vir ainda? Um é zagueiro. A gente está trazendo mais um zagueiro porque na nossa composição nós entendemos que temos que ter pelo menos cinco zagueiros no nosso elenco porque nós tivemos algumas dificuldades, principalmente no jogo contra o Botafogo, onde nós tivemos uma... Não uma surpresa, que foi a estreia do Roger, que já é um jogador que a gente já vinha vendo nos treinamentos, que foi um jogador que a gente sabia que poderia render o que rendeu. E assinou o contrato profissional agora? Assinou. Mas era um jogador que até aquele momento ninguém apostaria nele. E nós apostamos e, graças a Deus, o Roger foi muito bem. E é mais um jogador que o Volta Redonda ganhou para a sequência da competição. Pensando nesses reforços que estão chegando e esses dois que ainda vêm. Não vou conseguir tirar o nome de você agora. A gente sabe que tirar nome de negociação antes dela estar concluída, mais atrapalha do que ajuda. Então não vou chegar a conseguir posição, já estou feliz para o torcedor do Volta Redonda ter essa informação. Mas você já sabe quem são esses dois que estão muito próximos. Contando esses reforços, a base que fica do Campeonato Carioca. Dá para imaginar num campeonato brasileiro próximo do último, brigando pelo acesso, disputando. Ou você falou que, possivelmente, mais na frente, há a possibilidade, dependendo dos resultados, de trazer. Ou você acha que com o time que está sendo formado neste momento, a princípio não é para brigar pelo acesso. Qual o objetivo de vocês hoje, com o time de hoje? O time de hoje, nós temos um entendimento que a base do Volta Redonda é uma base forte. Apesar da campanha, dentro de campo, não ter sido uma campanha que condiga com a condição da equipe, a gente sabe que a gente tem grandes nomes dentro da equipe. Jogadores que subiram com a equipe da Série D, que já fizeram outros campeonatos muito bons. E esse é um campeonato que foi fora da curva deles. E do clube. E do clube. O Volta Redonda não é uma equipe que faça campanhas como fez esse Carioca. Então, a gente sabe que foi um momento, foram alguns jogos ruins que a equipe fez. A gente tem noção de tudo isso. Nós sabemos aonde nós erramos. Estamos procurando agora corrigir esses erros. A gente sabe que tem muito potencial dentro do clube. A torcida sabe do potencial que os jogadores têm. E por isso que eles estão esperando que esses jogadores rendam um pouco mais, porque eles sabem do potencial desses atletas. A decepção da campanha ruim só acontece quando a expectativa é grande. A expectativa é grande. Então, eles sabiam que a equipe tinha esse potencial de crescimento. Não houve esse crescimento. Então, houve essa decepção mediante essa situação da equipe. O primeiro jogo na Série C é contra o Operário de Ponta Grossa. O jogo é lá no Paraná. É o Fantasma, como é conhecido lá no Paraná. Não é um jogo fácil, embora o Operário não seja mais aquele mesmo que disputou título de campeonato paranaense. Mas, estrear fora de casa é sempre muito complicado. O Germano Kruger tem o histórico da torcida do Operário lotar. O que vocês estão esperando para esse jogo? Já tem as informações do Operário? É muito cedo para estudar o adversário por causa de reforço e montagem de elenco? Não, não. A gente já começou após o estadual. Nós já começamos o nosso foco no Operário. O Operário tem um treinador que está há quatro anos à frente da equipe. À frente há três, mas dentro da comissão há quatro, porque ele era auxiliar permanente da equipe e há três anos vem como treinador. Então, são quatro anos que ele já conhece o grupo. É um grupo que vem sendo pouco mexido, então já tem uma base sólida. O time está na competição, na segunda divisão do Paranaense, no estadual. Mas só que o time está há nove jogos sem perder. São oito vitórias e um empate. Então, quer dizer, é uma equipe que a gente tem um respeito. Sabemos da força da equipe, em casa principalmente. Então, a gente está se preparando para uma partida muito forte. Uma partida de muita disputa, com intensidade. E sabendo que do lado de lá tem jogadores com qualidade e uma equipe bem treinada. Com certeza. Só para encerrar, uma das mais importantes relativas ao Volta Redonda na semana é a possibilidade de escapar dessa seletiva que o Marcelo Salles falou. O clube vai entrar com recurso, fazer uma denúncia contra o Macaé, que teria utilizado um atleta de forma irregular nos 100 jogos da Taça Rio. Ele teria atuado todo o segundo turno do estadual, o Lucas Gabriel, sem ter um contrato vigente com o Macaé. A denúncia feita ao Tribunal de Justiça, o caso vai ser analisado. Pode ser que o Macaé vá julgamento. Pode perder até 26 pontos, que é uma soma dos pontos conquistados com os menos três pontos de cada partida, em que o atleta atua de maneira irregular. Perdendo esses pontos, o Macaé entraria na zona da repescagem, iria para a 12ª posição. E o Voltares, que ficou em 11º, sobreviveria. Professor, muito obrigado, boa sorte, bom trabalho. Que os reforços ajudem mesmo o Voltaço a fazer uma boa campanha. A gente vai estar, claro, na área, sempre acompanhando o desempenho do Voltaço, torcendo por um acesso. Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre na área. Com certeza. Grande abraço. Muito obrigado. Um abraço. Gente, intervalo rápido. Na sequência, mais futebol, mais esporte para você. Até já. A construção civil é o termômetro de uma nação. Quando ela vai bem, os empregos aumentam e o povo, com o dinheiro no bolso, faz girar a roda da economia. Para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Mauro Campos, meu convidado dessa semana. Então, não esqueça, sábado, às 10 para as 7 da noite, eu espero você no Boa Noite Interior. Oferecimento Rádio Vida. Sua satisfação é a nossa melhor imagem. A Sim Locações trabalha desde 2004, oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale conosco. 9-9844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Estamos de volta para o terceiro, último bloco do Tonária deste sábado. Pois é, o tempo vai passando, o programa vai se encaminhando para o seu final. Praticamente todo fim de semana a gente traz aqui alguma atração no mundo das lutas, né? Lutadores do interior do estado que vão cada vez mais conquistando espaço e tendo bons resultados. Hoje a gente vai trazer, em imagens, o destaque das lutas dessa semana. Ele vem de Trajano de Moraes, lá na região serrana. Na tela para você, o garoto Matheus Barros da Rocha, o Karateca, lá de Trajano de Moraes, que venceu no último fim de semana a seletiva estadual da modalidade realizada no Parque Olímpico da Barra, lá no Rio. Foram quatro vitórias em quatro lutas, logo na estreia dele na categoria Sub-12. Esses resultados colocaram o Matheus na liderança do ranking estadual da modalidade Catá, que é a luta imaginária nas faixas Branca e Verde. E você aí de casa, que é atleta ou conhece um atleta que está indo muito bem, está mandando bem no interior, pode mandar a sugestão para o nosso WhatsApp. Número aparecendo aqui embaixo para você, 24DD 974026805. O jornalismo da Band está esperando a sua sugestão e a sua participação. Vamos continuar falando de futebol? Estou recebendo aqui hoje um cara que a gente está tentando trazer já há algum tempinho. Conseguimos, finalmente, um grande nome do futebol do interior. Viveu épocas em que o interior bombava e hoje está no interior de São Paulo. Ele é de três rios, fez história jogando e vivendo em Barra Mansa. Está trabalhando no interior paulista, como eu disse, lá no Mantiqueira de Guaratinguetá. E está aqui para contar um pouquinho da sua história, Jeter, grande volante. E hoje é o nosso convidado desse último bloco. É um enorme prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo, Altona Arca. Eu só agradeço. É uma satisfação de poder falar um pouquinho da história da gente, do futebol do interior, daqui principalmente do sul do estado. É muito importante e é uma satisfação que eu venho atender o teu convite. Conta um pouquinho para o público de casa a sua trajetória, a sua história, quais times, conquistas. Eu comecei a estar jogando em Trerijo, no América de Trerijo, ainda com 17 anos. Depois, saí do América. Aí era aquela guerrazinha de cidades, o entrerrense lá. Aí foi a maior confusão que o diretor Ronaldinho, aí comprou meus direitos federativos e levou para o entrerrense. E nesse mesmo ano, nós fomos campeões em cima deles, ganhando a final. Então, foi o maior tremendo, um ponto mútuo. Então, dali eu tive uma passagem um pouquinho nas castigões de base do Fluminense. Então, eu comecei a rodar um pouco. Dali, eu tinha dois amigos, que um que, inclusive, faleceu ano passado, que era o Valdemir. E tinha outros dois gêmeos que jogavam no Vasco. E eles saíram do Vasco. E naquela época, o pessoal do Flamengo interessado por eles. E eles não passavam direito federativo por time, ele só fazia para o outro fora do estado. Aí eles foram para Minas. E, dali, eles nos levaram. Então, foi eu, o Mário e o Tião Marino. Se você ler a história, ele jogou no São José, depois jogou no Corinthians há bastante tempo. E, dali, nós fomos para o ideal de recreio, inclusive, na minha cidade, que eu não conhecia. Caramba! Então, dali, nós começamos. Aí fomos campeões lá. Depois, nós fomos para o Ribeiro Junqueira. Depois, na sua aula de Morehé. E voltamos para o Treirins, que o Otávio Pimbanan tinha convidado ao falecido Remo a disputar a primeira. Então, eles nos levou para o Treirins. Então, naquela época, ele chegou e sofreu um acidente de Minas. Ele tinha uma tremenda consideração no Cruzeiro, no Atlético. E ele teve um acidente. E, dali, o Treirins tinha uma estrutura, mas não pôde disputar o Campeão do Carioca. E, dali, eu vim para o Guarani. Era aqui em Volta Redonda. Então, eu joguei. Vim para aqui em 71. Então, dali, aí começou o Otávio. Por exemplo, nós estávamos bem na competição. E se nós empatássemos com o Royal e o Barbará empatasse, o Barbará não ia. Mas, aí, no finalzinho, o Central, nós empatamos com o Royal e classificou o Barbará. E, nessa aí, o Aldeirano foi lá, nos levou. Levou eu, o Nena, o Calazan e o Miltão, o Barbará emprestado. E, dali, nós começamos. Fomos campeões do Otávio Pimbanan. Nós perdemos um campeonato para o Central, porque nós tínhamos que ganhar o tempo normal. E, depois, na prorrogação, ainda mais aí. Mas, infelizmente, tinha uns jeitinhos, né? Ah, o futebol do Rio tem esses problemas. É complicado por aqui. Aí, quando a prorrogação, com cinco minutos, eles expulsaram a mim e o Wilson. Caramba, liquidou o problema. Aí, empataram 0 a 0. Nós ganhamos o tempo normal e empataram. Então, foi o único título que nós perdemos, de 71 a 76. E, numa época, né, Jeter, em que a gente tinha o Campeonato Fluminense, só com o Júlio do Interior, porque os estados eram diferentes. A gente tem abordado isso, ultimamente, aqui, resgatando essa história do futebol do interior. O interior é extremamente forte, né? Claro. Óbvio que, hoje, a gente vive uma outra realidade financeira, social, os estados juntos. É óbvio que a capital vai levar prioridade. Mas, naquela época, o futebol do interior era muito mais forte do que é hoje. É, mas por isso que o paulista, o interior de São Paulo, é muito forte. É verdade. Porque eles priorizaram a enaltecer o interior. Porque o time do interior, seguinte, ele vem na segunda divisão, que é a quarta divisão, praticamente. Tem uma faixa de 40, 40 postos, tudo regionalizado. Mas ele obriga você a ter um estádio. Então, eles comigo, eles começam a trabalhar você. Aí tem, vamos dizer, na segunda divisão, você tem que ter 5 mil. Você passa para 3, você tem que ter 10. Então, eles foram priorizando, porque aí você vê. E o clube precisa, desculpe te derramper, mas o clube precisa se virar para cumprir isso, né? Sim. Por exemplo, inclusive, o Roque Júnior, tinha um time aqui que era o Campeonato 10. Ele estava jogando em São José. Depois não tinha mais estádio, então ele foi de sair, não deu o nome dele. E esse desenvolvimento do interior, o senhor tem presenciado no Monte Queiro, onde o senhor é preparador físico agora, que é um clube relativamente novo de Guaratinga e Atá. É, tem. Foi do começo de 2011. Então, agora nós fomos campeões da segunda, ano passado. E esse ano nós disputamos a 3. A segunda, que lá em São Paulo, é a quarta divisão. Igual aqui que tem B1, B2 e AC, é a quarta lá. A série B é a quarta também. Aqui em São Paulo é A1, A2 e A3. Porque eles preparam você. Não colocam você logo para jogar contra o Flamengo, o Vasco não. Eles te preparam, você coloca na A3, na A2. Então, aí depois... Já a categoria de base, não. Eles englobam tudo. Então, começa agora. E aí, os pequenos já pegam os grandes desde o princípio e a molecada é desenvolvido bem cedo. Isso, mas aí é um aprendizado. Claro. Sabe? Então, é isso que é importante. Pode concluir, desculpa. Porque você vê, tem aquela Copa Cidade de São Paulo, que é de Janeiro. É importantíssimo. O que revela de garoto empresários lotados em volta do campo. O que revela de garotos. É verdade. São fora de sério. O senhor falou aí do momento algo do futebol de três cios. Hoje nós não temos nenhum time de uma cidade tão importante para o Centro-Sul. Sim. Nenhum disputando torneio profissional. É triste ver esse cenário. O que é ruim é que a gente vai ter o Intrense ter um estádio muito consciente. Porque eles sempre foram muito conscientes, o pessoal do Intrense. Já o pessoal do América era o pessoal da situação mais alta, mas era muito louco. Eles montavam e depois desmontavam. O Intrense não. Tem gente para disputar uma primeira divisão. Ele demorou, mas foi consciente. Tanto que até hoje tem a sede dele e o América não tem. Tem um tremendo assédio ali em cima no bairro que está mesmo desdechado. Sujeta, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Agradeço demais a sua presença. Isso não significa que a sua participação aqui acabou. Outras vezes certamente teremos encontros. Eu só agradeço a oportunidade de estar aqui, de lhe conhecendo. É um prazer. É um prazer enorme. A gente está à disposição lá no Monte Queira. A hora que quiser que chegar. Certamente. Muito obrigado. Bom dia. Amigos, terminou. Estou na área deste sábado. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Estaremos de volta sábado que vem, 11 da manhã. Perdeu alguma coisa? É só acessar youtube.com.br Bandirinha interior. Abraço. Até sábado que vem. Tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL